Para que? Para que assim a gente pudesse ganhar. Hoje a disputa vai ser de pênaltis. É isso mesmo. Esse é o vídeo de bater pênaltis. Botar ativar o modo Tafarel. E se botar Tafarel não dá para perder. Então, hoje vamos de pênaltis. Começar batendo, claro, que é naquele canto na gaveta. Que é 100% da assertividade. Às vezes o goleiro dá uma azadinha e inventa de pegar. Mas eu vou pular no mesmo canto que eu bati. Olha, pensa que o goleiro... Essa aqui merece replay. O goleiro cai encaixado com a bola. Que que é isso, meu filho? Vou mandar no outro canto. O goleiro defendeu. Replay também. O goleiro tirou. Tem que dar o mérito no replay também, né? Só quando o goleiro toma o gol, que a gente vai desmaradinar o mérito do goleiro. Mas na defesa, essa não vai fazer replay não. Mas se ele pega essa aqui, eu faço replay. Olha aquela tocadinha do lado. Aquela tocadinha no canto da atrasa. Só para fazer o charme. O saco é sua, Tafarel. Eu vou pular no mesmo canto. Opa, essa aqui eu quero replay. A bola subiu. Que isso, meu filho? Essa aí foi uma pancada bem segura. Essa aqui vai ser golaça. Rapaz, o goleiro está defendendo as boas que eu falava. Que é impossível de pegar. O goleiro está... Você está muito maluco, o goleiro. Mas a gente está de 2x0. Eu vou pular no outro canto. O goleiro ficou no meio. Foi a máquina. Não sei como foi o bug. Mas defendendo. Quando a bola... O goleiro não sai do canto. Eu não dou mérito para o goleiro. Para a gente, tá, galera? Se inscreva no canal. Ative as notificações. Já deixe teu like. Então, o jeito é nosso. Espero que assim a gente não perca nenhum vídeo, né? A gente acabou de ganhar aí. 3x0. Infelizmente, não tem como. Então, vamos brincar, né? Vamos andar sem atravessado para ver o que acontece. Que que é isso, meu filho? Essa aqui sim foi uma bola de batida. A última bola. Será que você defende? Vou pular no outro canto. O goleiro defendeu todas. Valeu, galera. Tamo junto é nóis. Tchau.